Chamado urgente agora direto do comandante Hamilton, uma perseguição nas suas de São Paulo. Direto é você, Hamilton! Pois é, Bate, estamos acompanhando várias motos, motos da Ocam, temos a informação de uma moto, uma moto em fuga aqui para a região leste de São Paulo, região de Itaquera, já está tendo cerco, olha, uma moto está acompanhando, temos a informação que uma moto está acompanhando, já a viatura cercando o local, todas as motos estão indo, todas as motos da Ocam estão indo atrás agora, Bate. Está em velocidade, em fuga, temos a informação que seria uma moto roubada, grande correria aqui na Zona Leste de São Paulo nesse momento, momento de trânsito, a informação confirmada é isso mesmo, Bate, uma moto está sendo em fuga, em fuga agora pelas ruas aqui da Zona Leste de São Paulo, bem próximo da Arena, Arena Corinthians, como referência, Jaco Pêssego também. Agora estamos seguindo, agora Bate lá na frente, olha, estou vendo, Danilo, vai te seguindo, em alta velocidade agora estão chegando mais motos, eu estou tentando visualizar a moto lá na frente, Bate, mas é uma moto, não sei se ele cometeu um assalto, se é uma moto de grande potência, que tipo de moto é. Estamos quase chegando já no local nesse momento, é um momento de muita tensão, são várias informações chegando, é impressionante a quantidade de informação que vai chegando para nós nesse momento. Não temos a, agora estou aguardando, estou me falando aqui, Bate, talvez o Águia, o Águia da Polícia Militar venha também para poder acompanhar. Estamos passando. Lá está seguindo, está seguindo agora Bate, é o momento de estar quase chegando, está quase chegando, vamos acompanhando, é uma moto, está confirmado, uma moto realmente, é uma moto que está sendo perseguida nesse momento aqui na Zona Leste de São Paulo. Entrou, já com pêssego agora Bate, já correria, viaturas também entrando, viaturas em velocidade, assim vai se formando o cerco, é impressionante Bate, a quantidade de viaturas, vai estar brotando viaturas do chão, indo em direção a essa moto. Não sabemos ainda se é uma pessoa, se são duas pessoas, geralmente eles usam moto para fazer assalto nesse horário, o garupa faz assaltos aqui na região. Então a polícia está indo, vamos em velocidade, é um momento de muita tensão, está na jaca o pêssego. Me ajuda aqui Bate, vamos ver se já já a gente descobre, estou procurando barreira aqui com a câmera. Opa, chegando motos, motos estão rocando nesse momento, a moto vai encostando Bate, as motos vão encostando. Danilo, fica atento ali na frente, olha, lá na frente parece que tem alguma coisa, fica de olho, estica o pescoço aqui. Aqui, olha, aqui, esse Bate, essa moto, essa moto, essa moto, fecha um pouquinho mais. É essa moto então, Hamilton, a polícia está perseguindo esse rapaz? Exatamente, esse rapaz, esse rapaz Bate, ele não para, olha, vai rasgando aqui, lá na frente eu estou vendo que as viaturas já estão fechando. Ai, ai, ai. Opa, ele entrou na contramão, vai entrar na contramão, entrou na contramão, meu Deus. Pegou, pegou, pegou a Milton, pegou a Milton. Opa, pegou, pegou, o policial está tentando levar o policial, meu Deus, está tentando levar o policial. Conseguiu derrubá-lo, conseguiu segurá-lo. Meu Deus do céu, olha a ousadia Bate, ele ia tentar fugir com o policial, é maluco mesmo. O que eles fazem, né Bate? O policial já, olha, dominado, o policial se viu também encostando agora. Meu Deus, Bate, quando eu vi ele levando o policial, eu fiquei muito preocupado, porque lá na frente tinha mais trânsito, né? Então ele está sentindo, por que ele fugiu, não sabemos ainda, é o fato que a polícia não parou, foi feito um grande cerco aqui na região. Que ousadia Bate, que tensão, esse momento realmente, eu pensei que ele ia levar o policial embora Bate. E lá na frente tem muito trânsito, ele ia acabar batendo. Olha, foi realmente, esse policial merece uma medalha, foi um herói, ele pulou, conseguiu dominá-lo. Se ele não derruba ele nesse ponto, ele ia embora por Bate, ele ia embora com o policial. Então, aí teríamos, olha, está vendo a quantidade de motos chegando nesse momento? Olha, a quantidade de policiais, não dá para fugir. Quando a polícia faz a abordagem, para, vai pagar pelo que você fez, mas não adianta fugir. E é uma moto de grande potência, né Bate? Eu pensei que fosse uma moto grande. Como é que ele conseguiu fugir durante todo esse tempo, agora chegando mais viaturas? Olha a resposta da polícia, não tem jeito, né Bate? Não dá para fugir. Perdão, Hamilton. Oi, Bate. Ele é suspeito do que? Esse homem, vamos colocar do lado esquerdo, por favor, o momento exato do bote? A hora que a polícia consegue, de uma maneira cirúrgica aí, sem um tiro disparado, por sorte também, o bandido não parece estar armado. A não ser que esteja na cintura, olha só. Se tivesse com arma na cintura, ele tinha tirado. Não conseguiu, o primeiro policial vai. Ele ainda tenta se desvencilhar. O outro policial entra no meio. Ele derruba, então, o criminoso no chão. E aí sim, todos conseguem fazer com que ele se rendesse. Ele era procurado pelo quê? Que crime ele cometeu aqui em São Paulo, comandante Hamilton? Olha, Bate, nós estamos apurando essa informação. Chegaram várias informações para nós. Recebeu uma informação de assalto aqui na região. Agora, o fato é que ele fugiu por vários quilômetros, Bate. Inocente não é, né? Fugir por vários quilômetros. Realmente tinha informação, que teria um garupa. Mas chegando aqui, você vê ele fugindo. Uma moto não era nem de grande potência. Mas a ousadia dele, mesmo sendo abordado, tentar levar o policial, realmente nos deixou muito assustados. Porque na Jacopês, que eu tinha muito trânsito, ele ia passar direto, o semáforo estava vermelho. E aí poderia ter um acidente, onde poderia colocar em risco a vida dele e a vida do policial, né, Bate? Ele é um abusado. É um susto. É um abusado. É um abusado. Eu volto daqui a pouco com você, comandante Hamilton. Fica por aí. 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 Legenda por Sônia Ruberti